Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo segue trabalhando forte na pré-temporada 2023, e fotos do treino realizado na quinta-feira no CT do Espaço Lanier, mostraram algumas novidades. A principal delas, foi a presença de dois reforços recém-chegados para o time B. O goleiro João Fernando, e o lateral-esquerdo Eduardo Jesus. Eduardo Jesus foi anunciado pelo Botafogo na semana passada, vindo do York United do Canadá. Já o goleiro João Fernando, é cria das divisões de base do Flamengo e completou o trabalho com os arqueiros Lucas Perry e Douglas Borges. No time B, Igor Gabriel, que estava no elenco principal em 2022, e Leandro Matheus surgem como opções mais prováveis para o jogo diante do Aldax Domingo. Outra novidade foi o atacante Matheus Nascimento, trabalhando normalmente com bola na quinta-feira. As últimas notícias davam conta de que a Joia, não poderia ainda participar de atividades de impacto por conta de uma cirurgia após sofrer descolamento de retina, durante um treino pela seleção brasileira Sub-20. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. O que é 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 o que Obrigado.